E aí, senhores! Lê o Mota Vlog na área mais uma vez! Vamos montar aqui logo que eu estou ficando para trás. Daqui a pouco eu mostro a moto em detalhes quando parar. Z800. Primeiro contato com a máquina. Meu pai do céu! Quatro cilindros? 800 cilindradas? Hoje vai ser um teste rápido aqui, creio eu. Tá piscando, tá gravando? Primeiro contato com a moto. Muita gente fala que é pesada. Olha aqui, nesse trechinho aqui. Que moto na mão! Olha! Olha isso! Tem que ser esta já. Não vou acelerar que a moto não é minha e eu não saio do caminho. Que moto boa! Nossa! Eu não esperava que a Z800 tivesse essa posição de pilotagem. Jamais! Vamos dar só uma cutucada aqui. Olha a força! Olha o torque dessa moto! Só vou gastar negado. Vou dar uma baixada aqui, olha. Que da hora! Que moto forte! Eu acelero ele só em sexta já. Ó! Estouro! Não aceleradinha só de nada. Não, não vou acelerar não. Espera a turma. Puta pressão! Puta pressão! Puta pressão! Já tá uma sexta pra aliviar aqui. Panel bem completo. Paringia 250. Tem o range também. Interessante dela. Você liga aqui, olha. Não é no guidão. É aqui, olha. No tanque. O diferencial. Essa cor é muito bonita. Para mim, é um sonho. Andar na uma dessa, galera. E... É melhor do que eu esperava. Muito melhor! Não vou dar um top speed, não. Um vídeo de top speed. É um vídeo de teste. Conforto. O banco tem. Posição de pilotagem confortável. Padrão. Gostei. Garupa. Eu acho que é quase o mesmo da Ninja. Parece que tem um... Estou tacando a mão aqui. Parece que tem um... Um tecido melhor. Sabe? Um conforto maior. Que moto gostosa. Olha que ronga estigante. Quatro cilindros. Bem que o João fala o dono dessa moto. Agradecer a ele, né? Por conceder essa oportunidade. Ele fala que... Né? Pra ele tem que ser quatro cilindros. E realmente. Não tá errado. Ele tá... Tá com muita razão. A moto é excepcional. O ronco... É fantástico. Quando parar lá. Vou mostrar aí mais detalhes. Eu não consegui mostrar. Vou mostrar no final. Ou eu gravo lá. Não. Vou mostrar no final. Mais detalhes da moto. Para finalizar o vídeo. Certo? Nossa. Que moto boa. Maravilha senhores. Vou encerrar o vídeo por aqui. Foi só essa voltinha. Eu vou filmar ela para ali. E... Já... Encerramos. Que moto fantástica. Acho que eu fosse... Não. Mas não. Eu posso com a cela aqui ainda. Achei que era aqui. É... Tchau. Tchau. Que moto forte Agora sim vamos encerrar Olha, com pipoco, olha com pipoco, dá pra se escutar? Quinta-feira Não tem nem vaga Ó Uma coisa que eu reparei agora Que pra mim ela é alta Mas também eu sou um anão de jardim Nossa, ficou na pontinha do pé Maravilha Senhores, vou finalizar por aqui Fiquem com as imagens dessas 800 que eu vou fazer agora Fiquem com as imagens dessas Fiquem com as imagens dessas